O site jojeguixabeira.com está aqui na presença do vereador Ednon, ele que foi eleito como vice-presidente da casa no dia de hoje. Ednon, como foi feita essa articulação para que essa chapa fosse vencedora nesse pleito de hoje? Na verdade, Jojão, a gente quer aqui agradecer a todos. Eu quero agradecer especialmente ao meu amigo e colega, irmão, camarada, vereador Vivaldo, vereador Ercílio Corrêa. Essa articulação, na verdade, foi uma articulação que foi feita pelo vereador Etervaldo, humildemente, sobre, na verdade, conquistar os três votos da oposição. Tivemos com o vereador Etervaldo, me dizer, essas vezes, conversamos, prometemos a ele que poderia dar essa possibilidade de dar a ele se ele tivesse um voto lá no grupo dele. Sabemos que não é fácil, é difícil. O vereador Etervaldo trabalhou com a gente durante esse período, durante seis meses. Tentei, na medida do possível, até dar meu nome, ou o nome do vereador Vivaldo, mas a gente sabia que era impossível, porque vereador da oposição, para tomar uma posição, para votar no vereador da oposição, é muito difícil, porque ele vai ter que romper com o seu grupo, e a gente sabe que isso é difícil. Mas, o trabalho foi bem feito, o Etervaldo conquistou a gente durante esse período, soube conquistar, soube agradar, foi humilde, em muitas decisões, em muitas conversas, foi humilde, então, agradou a mim, agradou o vereador Cílio, agradou o vereador Vivaldo. Por essa razão, João, nós achamos por bem, e tomamos essa posição de votar hoje em Etervaldo, simplesmente por essa razão, por uma razão de humildade, é isso que nós discutimos aqui, pedimos a ele, continuo pedindo a ele aqui, que tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria, para que ele possa realmente dirigir o destino dessa casa a partir de 2011, respeitando os colegas vereadores, respeitando os funcionários dessa casa, que é muito importante, porque hoje, na verdade, nós estamos vereadores, nós não somos vereadores, amanhã a gente pode sair, mas os funcionários dessa casa vão permanecer, vão se aposentar aqui, muitos vereadores daqui vão sair. Então, eu peço a Deus que ilumine ele, que dê sabedoria, a mesa que Deus ilumine, que dê sabedoria, dê compreensão, para que a gente possa dirigir os trabalhos desse município a partir de 2011, com a nova diretoria dessa casa, com muita sabedoria, com muita tranquilidade, porque, com certeza, isso, quem ganha não é o vereador Etervaldo, nem o vereador de Uru, nem os outros vereadores, quem ganha por isso é o povo do nosso município. Eu queria agradecer a todos por isso, em especial a Ciro e a Valdo. Agora, você esperava esse resultado, 7 a 2? Ou você esperava que fosse um resultado mais apertado? Não, na verdade, na verdade, Jojão, nós vinha trabalhando na possibilidade de 5 votos. Até porque, tinha alguns colegas vereadores, já tinha algumas posições, alguns compromissos, que nem o vereador Manel, o vereador Pedro, cada um, lógico, planejava, tinha os seus candidatos, tinha as suas intenções, mas eu acho que o grupo lá se entenderam, combinaram e achou por bem juntar todos e realmente apoiar o vereador Etervaldo. Para nós mesmos, na verdade, foi uma surpresa, porque a gente tinha convicção, eu, particularmente, tinha convicção que a gente tinha 5 votos, com o voto da vereadora Iudete, porque Etervaldo é do PSDB, a vereadora Iudete também é do PSDB, então eu não acreditaria que a vereadora Iudete votaria contra o seu colega de partido, da sua bancada, da sua situação junto com ela, então, por essa razão, também deixou a gente mais confortável, mas no decorrer das discussões aqui, das combinações, houve alguma polêmica, que é natural, isso é um processo democrático, é natural acontecer isso, houve muitas exposições, muitas promessas, muitas coisas aqui, mas como a gente já tinha um compromisso, a gente já estava fechado, eu já estava fechado, não gosto de dar a minha balada para votar atrás, já estava fechado com o vereador Etervaldo, graças a Deus tudo correu bem, nós tivemos mais dois votos junto com Etervaldo, além de Tete, nós tivemos o voto do vereador Pedro, nós tivemos o voto do vereador Manel, graças a Deus, tudo transcorreu na melhor tranquilidade possível, e vamos pedir a Deus que tudo daqui para frente se caminhe dentro da legalidade, que ganhe o povo do nosso município. Ednon, obrigado, e fazemos votos que essa mesa da Câmara, em 2011 e 2012, venha a trabalhar em prol da comunidade. Eu que agradeço a você, Jojão, e aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, muito obrigado a todos, e vamos pedir a Deus que dê força e paz, e dê um Natal cheio de paz e prosperidade para todos, e que a dia 1º de janeiro estaremos aqui para agradecer mais uma vez na costa, e pedir a Deus que dê um ano de paz, repleto de saúde e de prosperidade a todos. Muito obrigado a todos.